Pedais Seat Fortaleza, toda semana, uma aventura em cada pedal. Didin da Cacá, a sua energia gelada. Curta os nossos vídeos. A linha vai gritando aí para passar para a faixa da direita embaixo do viaduto. Faixa da direita embaixo do viaduto. Preciso os batedores avisar. Aventura Urbana. Imagens Digitais.